Dali pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com o Pau World, dessa vez eu vou apresentar pra vocês Como vocês podem pegar o Pau Greasebolt, aquele pau que a gente viu nos trailers com aquela metralhadora bacana, parecendo um rambo Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, o Greasebolt é muito famoso aí, porque ele apareceu nos trailers de Pau World segurando uma minigama Baita metralhadora e fazendo um estrago aí no game, tá? E como que a gente vai conseguir pegar esse bichão? Será que ele é bom? Vale a pena? Bom, se a gente pegar os status dele aqui, de fato ele vale a pena, tá pessoal? Ele é um pau ali que você vai utilizar mais pro confronto mesmo Obviamente você tem que fazer ali a cela pra você utilizar a minigun em cima dele, tá? A cela e a minigun no banco de engrenagens, então fica esperto com isso Mas ele é aí um pau que você, na versão básica dele aí, vai ter um ataque de aproximadamente 480 Uma defesa de 452 Ele é mediano, tá pessoal? Ele não é um dos melhores paus aí pra poder você utilizar em batalhas e etc Ele é bacana, mediano, nada de tão especial, além da minigun que é super divertida de utilizar, tá? E como que a gente vai pegar ele? Bom, basicamente no sul do mapa tem uma ilha E é nessa ilha que a gente vai, tá? Essa zona aí é uma zona de captura proibida, nível 1 Então ele pode ser que esteja esperando pra gente ir lá, a gente vai buscar ele E pode ser que ele apareça de primeira ou pode ser que você tenha que voltar aí algumas vezes pra ele spawnar pra você Eu tive a sorte, peguei ele de primeira aí no nível 22, tá pessoal? Então eu tive essa sorte aí, obviamente depois eu progredi o nível dele aí E depois também você, se quiser, pode progredir os status através da estátua da força, beleza? Mas como eu disse, é um pau mediano, vale a pena você pegar É bem interessante aí de você utilizar minigun, é bem divertido Mas não é nada extraordinário, beleza? E é isso aí pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês Espero que tenham gostado, se gostarem clica no gostei E se inscreva no canal pra não perder nada Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau! Tchau!